Tudo bem, Cal? Obrigada por ter vindo, querida. Obrigada a vocês. Prazer ter você. Obrigada. Então, que delícia. É hora de comer caldo, começar a fazer os caldos, tirar as receitas de caldo do armário. A gente tira os palitosos e as receitas também, né gente? Que delícia. Isso mesmo. E qual é a diferença desse caldo verde pro tradicional português, Cal? O tradicional português, são os mesmos ingredientes, só que eu fiz algumas alterações. A couve, normalmente no caldo português, ele entra no final, então fica aquele caldo mais clarinho com a couve e a linguiça calabresa ou paio em rodelas. No meu caso aqui, eu vou entrar com a couve e vou bater ela crua, porque a gente vai aproveitar todas as vitaminas e tudo. Que delícia. E aí ele vai ficar bem verdinho. É quase um caldo detox. É, quase isso. E eu ia com salsinha também. Se não fosse a batata, se não fosse a batata. Talvez a gente entrar com uma batata doce. Olha aí, gente, olha aí, diga, vamos variar, porque afinal de contas agora eu sou uma mulher fixe. Cará, um inhame com a batata doce, vai ficar uma delícia. Verdade, é verdade. Batata doce, cará e couve, você faz um caldo. Caldo detox. Que você pode comer, porque é nutricionista e o personal não vai achar ruim assim comer. Bom, já vamos começar então? Então, aqui são os ingredientes, então, cebola, a linguiça calabresa, picadinha, salsinha. Que é ótimo pra saúde também, né? É, couve, a batata e os temperos. Então a gente vai começar com um pouco de azeite, a panela aquecida, um pouco de azeite. Só pra poder fritar um pouco a linguiça. Já tem gordura, então não precisa de base nada, né? Só um pouquinho, então eu uso azeite, não vou usar a manteiga aqui agora. Só um pouquinho. Beleza. Enquanto você dá uma douradinha na linguiça, eu vou só ler um secadinho rapidamente aí. Pode ser, pessoal? Onde é que eu tô? Você é, Bruno? Márcia, estamos ligadinhos na super aqui da Bahia, o Serginho Júnior e Casey. Beijo pra vocês, queridos. Muito bom. Márcia, meu nome é Nívia, sou de Santa Luzia. Ela faz uma pergunta sobre roupa que eu vou deixar pra fazer depois lá pra Morgana, tá bom? Nívia, espera um pouquinho aí que nós vamos voltar lá pra falar mais. Mais uma aqui, boa noite, Márcia. Olá, Márcia, estou Lani, de Crato, do Ceará. Ô, maravilha, sempre assisto o seu programa, mande um alô pra mim, meu marido Demétrio. Beijos. Beijos, Lani ou Iane, Demétrio, lá de Crato, no Ceará. Eita, gente bonita. Sou Lenê de Três Rios. Rio de Janeiro, maravilhoso programa, amo a rede super. Deus abençoe, Deus abençoe você também, querida. Hum, cheirou aí, viu? E aqui eu já vou retirar. E vou usar essa mesma, essa é muito boa pra legumes, eu gosto muito. Legal demais, é fácil achar? É. Muito bom. E nessa mesma panela, então, aí agora eu vou entrar com a cebola, o alho, a batata e a gente vai continuar aqui mesmo. E a linguiça a gente entra no final. Agora aqui eu vou pôr um pouquinho de manteiga. Pôr manteiga, entrar com a cebola. Gente, esse é o melhor da cozinha. É o melhor. Cebola e alho, pra mim. Cebola e alho, realmente. É o melhor. E manteiga, é uma combinação terrível. Acaba com todo mundo. Aqui pra quem não quiser, por exemplo, usar manteiga, nesse caso que a gente tava falando de fazer uma cozinária mais leve, mantém o azeite. O azeite, isso. Deus, gosto muito do seu programa. Sandra, beijos pra você, mulher de Deus também, com certeza. Deus te abençoe, obrigada pelo carinho, viu? A Geralda Carla, pede oração em favor da vida sentimental, se tá passando por momentos complicados. Deus te abençoe, Geralda. Vamos lá de contagem, vamos orar, viu, Geralda? E aqui, então, eu vou entrar já com a batata. Aí, depois que dourou a cebola, o alho entra com a batata que já está cozida. E eu aqui, a gente entra com ela normalmente crua, tá? Então, eu só adiantei aqui um pouquinho agora, mas a ideia é ela crua, pra que ela vai pegar todo o sabor daquilo ali. Tá. E a gente não perde nenhum nutriente, quando você cozinha a batata e elimina aquela água, você tá perdendo os nutrientes ali, né? Mesmo sendo batata. Então, enquanto você vai dourando um pouco a batata, nós vamos deixar o pessoal anotar os ingredientes do caldo verde cremoso agora. Tchau, tchau. Tá bonito, olha lá, o Bruno tá mostrando como é que tá bonito o caldo cremoso. Tem que provar, né? Provar pra ver o sal, a cal, a gente já voltou, Cal? A Cal até falou, só, eu não coloquei sal, porque depois tem a linguiça, a gente vai... Isso, eu vou acertar o sal no final. Tá. Ok? Então, aqui eu vou deixar a batata cozinhar um pouco e aí a gente vai bater no liticador com a couve e a salsinha. E é só isso. Ah, então depois você volta com ela junto com a couve. É, eu vou bater no liticador. Essa batata cozida, eu não vou jogar a couve aqui, ela vai crua pro liticador. Ela vai crua pra lá. É. Ah, legal. A ideia mesmo é pra não ficar cozinhando muita couve. Tá. Mas então tem que esperar um pouco. Depois eu vou só aquecer. É, aqui a batata tá praticamente cozida, eu vou esperar um pouquinho aqui só pra ela ferver. Tá. Ah, ok. Então tá, então eu vou pra lá pra Morgana e depois a gente volta. Você depois pode chamar... Dois minutinhos? É. Essa colher é um sucesso. Gostei dessa colher. Vou arrumar uma pra mim. Porque aí a gente entra com um pouquinho de salsa. Eu não vou pôr tudo no liticador de uma vez, porque senão não bate. É, verdade. Então pode pôr aos poucos. Tá? Entra com a couve. Gente, couve não pode faltar em casa, né? Lá em casa tem suco verde praticamente todos os dias. Vou pôr um pouco do caldo. E couve refogada, couve de tudo quanto é jeito. Couve é bom demais. É uma delícia. E aí o suco verde, né? É muito gostoso. Então agora eu vou bater isso. Enquanto a calva vai bater, eu vou deixar a tela de novo pra você, se você perdeu alguma coisa aí da receita, tá bom? Vamos lá. Não importa. Pode ligar. Não é? Pode. Pode. Pode ligar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai fazer o que, Bárbara? Tá, então vou voltar lá pra Morgana e quando você termina aí. Tá, ok. Depois a gente volta, porque depois daí você vai só voltar... Agora é só voltar pro fogo. O fogo colocar a... É, colocar a calabresa e depois se vir. Tá, maravilha. Então tá bom. Bom demais. Obrigada. Que delícia. Vamos orar que eu tenho um minuto pra acabar tudo e você que tá em casa, aproveite, coloque sua vida diante de Deus e ore comigo. Pai, muito obrigada mesmo, porque a Tua alegria é a nossa força. Nós podemos ser fortes em todos os momentos, porque o Senhor nos enche de alegria. E que esses sejam os nossos vestidos, vestes de louvor. Que nós possamos ter sempre palavras de gratidão e louvor a Ti por tudo o que o Senhor faz, por tudo o que o Senhor é nas nossas vidas. Muito obrigada pela vida da Cal, da Morgana, das meninas que vieram desfilar. Ana Clara, Denise e Sarah. Senhor, muito obrigada porque o Senhor abençoe suas vidas. Abençoe suas famílias, o que elas fazem, o que elas pretendem fazer, os seus planos, sonhos, que todos sejam estabelecidos de acordo com a Tua vontade. Abençoe todos que nos assistem agora, aqueles que mandaram seus pedidos de oração, que precisam de restauração no casamento, que precisam de cura, que precisam de emagrecer, que precisam de tomar uma posição na sua vida em alguma área, que o Senhor possa abençoá-los, trazendo aquilo que eles precisam no nome de Jesus. Obrigada por este alimento, pela Tua provisão. Eu te peço agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém. Calverneck, deixa os recadismos quando a gente prova essa delícia. Você colocou aqui um requeijãozinho ali por cima? Não, é um creme de leite só para não entrar com ele na receita, porque fica mais... Só uso ele como se fosse um enfeitano, hein? Nossa, essa florzinha aqui pode comer também. É, uma rosa comestível. Fala, dá seu recado. Quero agradecer o convite de vocês, né, por me convidar para estar aqui essa noite. E o caldo, eu entro muito também, dizendo que é um alimento para aquecendo corações, que é para aquecer o coração. É verdade, gente, que delícia. Eu acho que é muito essa época mesmo. Essa época aquece o coração, aquece o corpo, aquece tudo. Muito obrigada. Obrigada, querida, você viu? Muito bem-vinda. Tá delicioso, gente. O temperinho maravilhoso, muito cremoso, realmente, né, Morgana? Delícia. Essa calabresa aqui dá um sabor, né? Dá um sabor. Bom demais. Beijo, obrigada. Um fim de semana maravilhoso. Para os aniversariantes de junho, já sejam beijados e abraçados aí. A gente se vê segunda-feira, sempre feliz, se o nosso lindo Deus quiser. Tchau, até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.